Ele é técnico em unhas, ele é um uniólogo, ou uniologista. Eu vou comer... Vocês desculpem, eu tô com aquela gripe, gripe, que vem todo ano. Eu vou conversar com Carlos Henrique de Oliveira. Qual é a diferença que existe entre uma manicure e um técnico em unhas? A diferença é que a manicure, ela tira a cutícula e esmalta as unhas. E o técnico em unha, ele faz alongamento, corrige as imperfeições da unha. Alongamento da unha? Isso, alonga a unha, corrige as imperfeições, decora a unha. E uma série de outras coisas que a manicure não faz. E que tipo de alongamento? Porque, eu não sei se tá vendo essa unha aqui, tá vendo um probleminha, porque esse canto aqui ficou mais pra lá em relação... Tem jeito. Tem jeito? É muito difícil isso? Não, não. Não, traz o seu equipamento, a gente conversa, a gente pode. Mas o... Então, quer dizer, é um tratamento especial da unha? Isso. Não se fala tratamento do lado médico, né? A gente não trata a unha assim, isso seria... É mais decoração, é... Ah, tá. Tá não lá do médico, não trata com medicamento, essas coisas a gente não faz. A gente... Tanto de homens quanto de mulheres? Tanto homens como mulheres. Tem casos de homens que colocam unhas postiças? Tem. Quais são... Tem é uma resposta um pouco curta. Quais são os casos que o homem chega e põe uma unha postiça? Geralmente, jogadores de squash, a unha do pé. Ah, não, do pé, tudo bem, tô falando na mão. Também, às vezes por gosto, às vezes por achar mais bonito, às vezes roia a unha. É, isso que eu queria chegar lá. Pois é, quem roia a unha, se colocar uma unha postiça, a unha verdadeira vai crescendo embaixo, não é isso? Isso. Mas, na realidade, não é uma unha postiça. Tem uma diferença. É uma unha construída. A postiça, todo mundo conhece, é uma ponta de unha, uma unha artificial que passa cola e põe em cima da unha e acabou o serviço. É diferente disso. É a ponta. É a construída, põe-se um molde e vem com o produto e constrói a unha do tamanho que quiser, na espessura que quiser. Mas ela fica grudada na unha verdadeira. Fica grudada na unha e a unha de baixo vai crescendo. Porque tem gente que chega a ficar com a mão deformada, né, que rói. Deforma. Até o sabugo. Não é sabugo? O que chama isso? Sabugo é de milho, não sei. Sabugo é de milho, sim. Quando eu digo até o sabugo, é aquele cara que come o milho e segue roendo. Aí fica só um cotoquinho. Mesmo assim dá pra aumentar. Dá, dá. Tem gente que faz esse tratamento pra deixar a unha crescer, só pra ter o prazer de roer a unha de novo. Porque é um vício. É um vício. Tem pessoas que a maioria para. Para porque é psicológico. A pessoa vê, tá acostumado. Porque a pessoa que rói unha, ela chega no lugar, ela tá sempre assim. Com a mão no bolso, vacinar um cheque. Ou assim. Também, mas ela fica retraída, ela esconde muito. Muitas coisas ela tá sempre, ela tem vergonha da mão. É, fica no computador assim. Isso. Depois que ela vê a unha pronta, que ela nunca teve, que ela nem se lembra mais como era antes. Quando ela leva na boca, ela lembra de como era. Então ela não come mais. Eu perguntei a unha da mão porque você não é um podólogo. Não. Mas você cuida da unha do pé também. Sim. Mas mais procurado para cuidar de unha de mão ou do pé? De mão. Qual foi o caso mais estranho? Desculpa. Faz os dois, faz tanto o pé quanto o mão. Mas o mais procurado são as mãos. Qual foi o caso mais estranho que você teve que tratar de mão? Não tinha unha. Um buraco no lugar da unha. Simplesmente um buraco. Um buraco? Um buraco. Tem fotografia disso? Não tem, né? Eu não trouxe, mas a gente tem, a gente fotografa sempre. Um buraco? Mas como um buraco, por exemplo? Não tem unha, um buraco. É só assim, buraco? Quer dizer, aqui não dá. Muda de cor, aquilo fica, não pode se dizer carne viva, porque já não é mais, já cicatrizou e está duro. Mas isso é de quê? Ah, é de tanto roer? Tanto roer. Machuca, aí entra sujeira e... Sim, porque fica uma coisa aí com solução de continuidade, fica aberto sempre aquilo, né? Sempre aberto. Você pegou quantos casos desses roedores? Alguns. E aí, quando acaba a mão, ele começa a roer o pé, também a unha do pé? Nunca aconteceu, na minha frente. Tem menino, tem moleque que roia a unha do pé fácil, né? Oh, bobeou, tá lá. E você viu algum caso de gente que roia a unha dos outros? Já ouvi falar, mas não conheço. Tem, tá bom, é dor, é incrível. Agora, esse de não ter mais a unha, ser só um buraco, como é que se resolve isso? Faz uma preparação para aplicar o produto e vai aplicando o produto aos poucos e modelando, trabalhando, até formar uma unha. Da mesma forma que você falou, quando você disse que não era manicure, ou pedicure técnico, de unha, você... Espera aí, só isso eu tenho uma... Não, eu ia procurar aqui um... Perdão, era uma pergunta que eu deixei no camarim. Assim, é o seguinte, essa técnica do pé, por exemplo, é possível no dedo mindinho, a pessoa deixar uma unha bem grande no pé, também? É possível. Inviável, mas possível. Porque na mão tem muita gente que deixa uma unha só, né? Tem, tem. Para diversos tipos de atividades. Por exemplo? Várias atividades. Vai falar uma. Tão tímida, não cabe uma pessoa tão tímida que lida com unha, assim. Uma atividade só, não precisa ser uma coisa grotesca. Coçar a orelha. Coçar a orelha com as... Você sabe onde é que nasceu esse negócio de deixar essa unha grande? Não tenho ideia. Qual é a tradição dessa unha grande? Não tenho ideia. Ah, é alfaiate marcando o tecido antes de cortar. Sabia? Não. Ele abre o tecido, põe a régua e aí ele faz assim. Os alfaiates antigamente tinham uma unha, essa unha comprida e não era tão comprida, mas era mais comprida e afunilada. Então, dava para furar a carótida de alguém numa arma. O cara está discutindo ali. Você antes de ser, como é que você se chamaria? Técnico de unhas? Técnico de unhas. Técnico de unhas. Antes de você ser técnico de unhas, qual era a sua profissão? Segurança. Segurança. E como segurança, um dia você estava lá, segurando, segurando. Falou, hum, eu vou ser técnico. Como é que foi que veio essa inspiração? Foi bem por acaso. Na empresa que eu trabalho, eu entrei como segurança da empresa. E um dia eu perguntei para a proprietária da empresa, né, se homem fazia. Se homem fazia? Homem fazia unha. Aí ela me disse que os melhores do mundo são homens. Eram homens, mas são homens. E perguntou se eu queria aprender. Eu concordei e... Você aprendeu com a dona da empresa. Com a dona da empresa. Com quem hoje você é casado. Não. Não, ainda não. Ainda? Não, mas então está namorando? Também não. E aí você foi aprender e não existe um curso para isso? Existe? Existe. Nós ministramos cursos. Mas além de ministrar o curso, antes você teve que dar o curso para aprender isso? É uma coisa... São muito maldosos. Você teve que tomar um curso para aprender isso? Isso. Eu participei de vários cursos. Quer dizer, isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido... Eu estou achando fantástico, eu nunca tinha ouvido falar dessa profissão. É uma nova profissão. Ah, porque eu já ouvi. De podó... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Fora do Brasil isso é normal. Você sofre muito preconceito por isso ou não? Sim. É? Eu gosto de você... Geralmente a manicure fala a paca. Né? O técnico de união não vai... Sim? Não. Maravilha. Vai numa... Pergunta uma coisa dessa para uma manicure. Ah, inclusive eu estive em Londrina, aconteceu que tinha lá um caso. Não sei o que dará. E a mãe daquele ali, olha, está tendo um caso com aquele cabeleireiro que é guiado. É o inferno. Ele não, né? O que que seus filhos acham da sua profissão? De início não gostaram muito. Não. Mas hoje eles já se acostumaram. Mas isso por causa do preconceito, né? Das brincadeiras na escola. O que que seu pai faz? O que que diziam? O menor falava que simplesmente meu pai é técnico. Que idade ele tem esse menino? Treze anos. Treze anos é um gênio ele. Como é o nome dele? Luiz Henrique. Luiz Henrique, você é genial. Claro vai se aborrecer, não. Meu pai é técnico. Se perdi, se insistisse. Técnico de quê? Técnico. E pronto. O que que aconteceu uma vez numa demonstração num shopping? Num shopping? Um casal. Ah, sim. Chegou uma moça muito bonita com um namorado, marido, não sei. E eu tava fazendo uma demonstração em outra moça. E eu vi que ela pediu permissão pra ele, pra ela sentar, pra eu fazer uma demonstração nela. E ele falou, em alto e bom, som, pra todo mundo ouvir, inclusive eu, não, pode sentar aí, aí tem perigo, não. Que absurdo. É, vai ver que ele é que queria sentar. Mas, você trouxe, você é casado? Sou casado. Sua mulher tá aqui com você? Não, não. O, a casada há quanto tempo? Você tem um filho de 13? 14 anos. Maravilha. E tem filho mesmo? Só tem um filho? Eu tenho um filho em... Isso aqui é só com toniquete, que ele vai respondendo as coisas. Você trouxe material? Trouxe material. Tá com o Alex? Tá, tá aqui. Alex? Qual é isso? O único chileno que ainda não conseguiu sair do buraco, não é? Eu já sei o que é. Ah, eu já sei o que é isso. Cadê? Cadê? Eu trouxe a modelo também. Não é pouca coisa, hein? Não. E você vai fazer uma pequena demonstração pra gente? Eu vou fazer. Com quem? Eu trouxe uma modelo, a Fernanda. Cadê a Fernanda? Qual é a Fernanda? Oi, Fernanda, venha pra cá. Obrigado. É um só, tá bom. Agora eu não quero mais. Vamos lá. Cara, eu pensei a unha dela assim, né? A unha dela natural é isso aqui, ó. É desse tamanho. E alonguei aqui, ó. Nesse tamanho aqui. E fiz essa decoração. Agora eu vou construir aqui a unha. Chega um pouco mais perto, Fernanda. Você pode? Aí. Deixa eu ver. Põe a mão aqui. Posso ver? Pode. Isso aqui foi pintado um por um? É, isso aqui é um adesivo. É uma decoração. Legal. E o tamanho da unha dela? A unha natural dela é essa aqui, desse tamanho. E essa unha, então, não é aquela unha que é colada, não foi? Não, é construída. Construída. Construída com acrílico. Ih, deixa eu ver a outra mão. Também já tá, aquela já tá pronta. É, eu deixei só essa pra fazer aqui, pra mostrar como é. Ah, você vai fazer aqui? Então, vamos ver, vamos ver. Olha. Meu, 007, olha aí. E aí E aí E aí E aí Tem um cheiro um pouco forte. O que tem um cheiro? O líquido. O líquido? É. Maestro, faz uma caminha aí, que eu ouvi essa expressão, porque achei tão boa. Mas não deita. Você já derramou algum líquido desse em você, não? Não. Ainda não. Mas ele já caiu dentro do banco do carro, teve que trocar o banco do carro. Caiu no banco do carro? Teve que trocar o banco? Não, porque queimou, nada disso. Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. É que nem bebo, vômito no carro, você tem que trocar o carro. Aquele cheiro desenhado, fica aquilo não. Fica incorporado. E o bebo, você põe uma coisa sem querer, ele vai, bora, pronto. Eu vou levantar, porque eu não aguento curiosidade. Olha, molha, um líquido. Isso é uma espécie de cola, isso? Isso é pó acrílico. Perdão? Pó acrílico. Pó acrílico. Isso. E tem um cheiro... O olho fica ardendo. Não, tá bom, pô. Não, tá bom. Não, não, não. Amém Tem a impressão que não vai dar tempo de a gente terminar a unha toda Porque quanto tempo leva a mão? Para fazer as dez, duas horas Duas horas? Duas horas Quer dizer, dez por cento vai dar doze minutos aí Mais ou menos Mas já dá para a gente ter uma ideia de como é Pronto Ela secou, eu vou só dar o acabamento com o lixo Quando secar, o acabamento que você vai ficar Tá certo Obrigado, Fernanda Obrigado Agora Você quer me derrubar no chão? Pelo amor de Deus Eu empurrei Só que eu falei que você não tinha saído do buraco Eu empurrei, eu juro que eu empurrei Mentiroso Vai, põe, tchauê Cadê? Agora sim Senão eu não sinto a cadeira Agora, ele tocou uma música do 007 Eu falei da maleta Mas você já impediu um assalto a um banco, né? Como é que foi? Já Já, pronto Não precisa contar Como é que foi isso? Eu trabalhava na empresa de segurança e... A gente percebeu que ia acontecer um assalto E a gente conseguiu impedir Fomos até premiados pela empresa por evitar o assalto Muito bem Parabéns Com o dinheiro do prêmio, você começou o seu negócio de unhão Muito tempo antes Muito tempo antes Muito obrigado Eu comecei aqui com o Carlos Henrique de Oliveira Especialista em unhas Técnico em unhas Daqui a pouco a gente volta